Quando eu fiquei sabendo do projeto aqui no CPQD, eu fiquei muito interessada, porque eu já conheci o CPQD, já trabalhava com ele em parcerias anteriores, da onde eu vim, e aí saber que tinha uma possibilidade de implantar um projeto onde pudesse trazer essas pessoas para esse mundo e garantir essa formação completa em uma empresa, uma organização como o CPQD, que trabalha com tecnologia de fronteira mesmo, buscando o estado da arte, com pesquisas que trazem tanta mudança na sociedade. Eu achei extraordinário. E aí vim para cá e quando eu cheguei, tinha que implantar um modelo de educação numa organização que não tinha isso até aquele momento. Não é um projeto típico que a gente já tivesse executado antes. Foi uma novidade e aí a gente precisaria desenvolver pessoas para puxar, para tratar dessa questão de capacitação. A ideia, a proposta desde o início é que fosse um trabalho muito mais mão na massa do que só de transferência de conhecimento. A Inicel e gestora do nosso projeto propôs metodologias inovadoras para a gente construir a emenda do curso e depois trabalhar com os residentes aqui junto do CPQD, vivenciando o dia a dia, saindo daquele universo acadêmico, mas vivenciando o dia a dia nosso de trabalho mesmo aqui do CPQD. Junto com o nosso time interno aqui que a gente contou com 16 pessoas trabalhando nesse projeto, que foram mentores, monitores e também com instituições de ensino parceiras, que nós trouxemos a PUC, trouxemos a Facens, que são extremamente relevantes nessas tecnologias, elas atuam já com isso. Construímos junto todo o processo de como que seria a emenda, o que seria trabalhado no curso, quantas horas seriam, em que horário, porque até a questão da flexibilidade das pessoas era um desafio. Que hora esses alunos vão estudar, considerando que eles já têm uma vida cheia de afazeres. E aí fizemos toda a formação teórica para embasar esse início de processo e depois viemos para a parte prática, que é a cereja do bolo da residência tecnológica. Porque na parte prática, imagina você trazer alunos para o mundo real. Não inseri-los em projetos fictícios, em estudos de caso apenas, ou em propostas que o mundo acadêmico faz para que o aluno se desenvolva, ou mais desenvolvê-los em projetos que refletem as dores das empresas, que refletem as necessidades reais. A ideia é desenvolver projetos junto com a gente do CPQD, projetos que façam sentido para a gente, que a gente poderia auxiliar, e eles irem aprendendo fazendo, na prática, com as mãos na massa. Já no primeiro dia de aula teórica, a gente já vai codar, vai fazer código, vai abrir uma IDE lá e já começa a codar, fazer código em Python. Então, desde o primeiro dia. E a segunda fase, que é a residência, parecido com o médico. O médico tem a formação teórica ali na universidade e vai para o hospital fazer a residência. Vai lá de frente com o problema de saúde e falando com o paciente. Aqui também, então, a gente está resolvendo problemas reais de clientes aqui do CPQD, ou então que já foram tratados, ou que em algum momento viraram uma solução. Então, a gente está resolvendo problemas reais com pessoas, com especialistas, mestrandos, doutorandos ou doutores na área de programação de código e inteligência artificial para resolver esses problemas. Então, a gente está sempre trabalhando na prática, codando na prática, desenvolvendo problemas práticos. Então, acho que isso que me chamou a atenção. De fato, é a residência na prática. Se eu tivesse tido a oportunidade de vivenciar isso no início de carreira, eu teria encurtado um caminho de muita coisa que eu aprendi, buscando conhecimento de uma forma mais desagregada do que foi apresentado aqui na residência. Não é simples, são pessoas ali em níveis diferentes de conhecimento, de experiência, até de experiência de mercado de trabalho mesmo. Tem gente que tem mais experiência, tem professor, às vezes no grupo, tem gente que está bem no início da carreira. Eu sou mentor, mas ao mesmo tempo que eu mentoro as pessoas, eu sinto que eu sou mentorado também. Para o CPQD foi uma coisa também fenomenal, porque foi o primeiro projeto nesta linha educacional e tivemos um aprendizado mútuo. Nós aprendemos, eles aprenderam e o resultado final está aí para todo mundo ver. Quando você fala, estou fazendo uma residência no CPQD, o pessoal já... Nossa! Através da residência eu tive a oportunidade de entrar na área como analista de dados júnior. Eu acho que, mais que agregar, me projetou para um novo horizonte profissional, conhecer as ferramentas que foram desenvolvidas durante esse processo de residência, me colocaram frente a esses novos conceitos que vão diretamente de encontro com as tecnologias novas que estão chegando no mercado que se aplica à engenharia. E isso realmente foi o que mais impactou. Eu tenho, às vezes, a sensação de que valeu, mas acho que dá para fazer mais. Eu me sinto muito grata, porque eu ouvi de muitos residentes que esse projeto é incrível, que mudou a vida deles, mas alguns disseram assim para mim. Micelli, você tem ideia de quanta conexão a gente faz com as pessoas aqui? Então, não se trata apenas de informação, de tecnologia, mas disso, de desenvolver pessoas, olhando para pessoas, fazendo com que elas se sintam parte daquele universo, fazendo conexões, se sentindo realmente importantes. Então, eu não imaginava que a gente ia ter esse resultado tão extraordinário. Sabia que a gente ia ter 100 residentes formados no final, mas pessoas que realmente se dedicaram, se esforçaram tanto, que reconhecem dessa maneira que a gente vê, eu também não imaginava, é muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.